Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Seis pessoas que têm partes do corpo anormalmente grandes. Eu acho que eu sou um... Enfim. Aham. Lá do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E bora ver esse vídeo aí que parece ser interessante pela thumbnail, parece ser um negócio bem inusitado mesmo. Pelo menos um dos caras aqui, o da mão que parece o Hellboy. Eu acho que eu já vim em algum lugar, mas bora ver essas outras cinco pessoas, né? Que parece que um da thumbnail aqui eu já conheço, mas vamos ver as outras cinco aí, beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reites, a poderosa Black Shark, ó. Está aqui pra vocês beijarem à vontade, continuem me dando visualizações e aproveitarem a nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá. Mano, esse Magrela ouviu, mano, né? Pessoas que tem partes do corpo que são realmente diferentes. Tem gente que tem de mais e tem gente que tem de menos. Mano, eu não vou rir disso, cara. No vídeo, veremos as pessoas que tem partes do corpo anormamente grandes. Caraca, bicho. Mano, olha o cara aí, ó. Acho que eu já vi esse cara mano. Ele fazendo... Esse é o Jack Stain. Tá experimentando uma parada, sei lá. Um homem americano que tem mãos e braços anormamente grandes. Mano. Não é perdido nada. O cara é o próprio Detona Ralph de verdade. É um bagulho tão desproporcional que ele tem que usar conselhos no dedo ao invés de anel. Caraca, bicho. E ele sempre foi assim com esses bração de gorila. Desde bebê ele já tinha esse bração gigante. Que coisa mais fofa, gente. Fico imaginando a sofrência que foi durante o parto dele. Deve ter rasgado a mãe toda. E mesmo tendo esses bração, isso nunca atrapalhou a vida dele ou o seu dia a dia. Rapaz, olha o braço do cara, mané. Nossa, ele deve ter uma força do cacete nessa mão aí, bicho. Coitado do meu. Muito pelo contrário. Ele se aproveitou da sua própria deformidade para ser profissional de queda de braço e colecionar medalhas. Ganha de todo mundo assim na apelação. Ai. Mano, esse negócio de queda de braço eu acho maneiro, mas me dá um nervoso. Porque eu já vi os caras quebrando essa parte aqui. Faz aquele estado. Ai, cara, que dor mesmo. Eu imagino só a dor, na moral. Ele apenas solta o peso do seu braço e ganha de geral. Ai, é mole, pô. Mó roubalheira. Mas ter esses braçaralhos nem é sempre uma vantagem. Como, por exemplo, para limpar a bunda ele deve enrolar o papel no dedo mindinho e tomar muito cuidado, já que ele corre um sério risco de cifrar. Ou para usar o elevador. Ele deve apertar os quatro andares ao mesmo tempo. Ai, caraca. Mas acredite, se quiser, tem gente que tem uma mão bem maior do que a dele. Que isso? Não. Pode, de repente... Mano. Caraca, bicho. Agora sim, baita do manzão. Bem de amo, né? Esse menino se chama Kalim. Amo. E ganha uma bala quem aí adivinhar onde ele nasceu. Na Índia. É óbvio que na Índia. Caraca, assim, mano. Lá parece que sempre tem essas paradas, mas de deformidade sinistra, cara. Eu já vi uma aqui que as irmãs nasceram grudadas. Aí elas não têm a parte de baixo, né? Elas são literalmente grudadas uma da outra, mas pelo tronco. Sei lá, um negócio esquisito, cara. Provavelmente por culpa daquele rio sagrado da podredão que os indianos tomam banho. Kalim nasceu com uma mutação que deixou suas mãos assim. Iguais aos do Hellboy. E mesmo com esses dedos de mandioca, ele criou uma super habilidade que ele consegue fazer de tudo sem ajuda. Que bom. Ai, nervoso. Na verdade, quase tudo. Se ele tentar tirar uma meleca, ele arromba o nariz todo. Limpar a bunda, então, nem pensar. Mas uma grande vantagem que tem é que ele pode colar todas as matérias da escola numa manzada só. Infelizmente a família dele é muito pobre e não tem dinheiro para pagar um tratamento. E é uma pena que na Índia as vacas são sagradas por lá. Pois ele poderia ficar rico com abate de gado dando peteleco. Mas como isso não dá, só lhe resta jogar poker profissional. Ele com certeza sempre teria a maior mão. Porra, cara. Caraca. Pô, isso é golpe baixo, mano. Aô, mano. Na moral, cara. Ele é de prancha. Agora indo da mão para o pé. Ai, caraca. O título da pessoa mais pesuda vai para esse homem. Um marroquino de nome meio esquisito chamado Ebrahim Takahula. Ebrahim Takahula. Ele detém o título do maior pé do planeta. Os brasileiros calçam em média o número 40. Ah, o meu é 44. Na verdade, eu acho que o meu já pode ir para 45. Porque quando eu coloco 44, ele já fica um pouquinho apertado. Então, 45. Já esse ogro. Calços exorbitantes 58 de calçado. Caraca, bicho. Isso são quase 40 centímetros de puro pé. Nossa. Aqui vemos ele com aquela menina de voz de rápido. Ah, sim. É a pessoa que tem o menor pé do mundo. A diferença é descomunal. Nossa. Mas descomunal mesmo deve ser a podridão. Cara, o pé dele é quase o tamanho dela, bicho. ...de chulé azedo que esse pé gigante deve zalar. E além dele ter os maiores pés do mundo, ele também é quase a maior pessoa do mundo em altura com 2 metros e 46. Ele só perde por apenas 4 centímetros para esse cara. Aquele homem que já até comentei em outro vídeo que usa dois andando de simuleta. E que é tão alto que a benga dele fica constantemente na altura da cara das pessoas. Mas se eu falar que existe uma pessoa que tem um pé quatro vezes maior ainda que o dele. Não, isso não é possível. Mano, deve ser da Índia. E é esse o próximo caso. Será? Caraca, bicho. Da Índia. Essa é uma garota filipana nascida nas Filipinas. Ah, tá, ok. Parece uma menina normal. Até você prestar atenção, melhor dar uma olhada para baixo e ver o tamanho... Meu Deus, o que é isso? Mano... A mulher é sapatão. Não rir, não rir. Não rir, Alexandre. Isso é feio pra caraca. Não rir dessa parada não, bicho. Como vocês podem ver, ela nasceu com uma mutação que deixou seus pés igual a umas patas de mamute. E com dedos que preenchem o pé dela em 180 graus. Se o Ebrahim lá calçava 58, aqui cada dedo calça 62, totalizando um pé de tamanho 457. Mas coitada mesmo é a sua pobre família, que tem que matar dois jacarés e meio para fazer o couro do chinelo. Mas como sua família é pobre, a sua pepé tem que ficar andando descalça por onde ela mora a maior parte do tempo. Ai, coitada. Seu pé é tão grosseiro que se ela pisar num galho de bananeira, ela vai atirar como se fosse uma farpa. Bem que ela podia tentar carreira no futebol feminino. Acredito que ela seria uma excelente batedora de pênalti, pois cada dedo chutaria a bola de uma forma diferente. Toquei. Caraca. Olha o... Mano. A mulher de Rafa. Essa é Ludmila Xexecova. A pessoa com o maior pescoço do mundo. Mano. Nascida lá na Ucrânia. Ludmila Xexecona desde criança já chamava a atenção de geral por ser uma criança muito alta e magrona. Caraca, bicho. E quando cresceu a coisa piorou. Esticou tanto que ficou igual a um bonecão de Olinda. Mano, sinistro. Suas pernas ficaram tão finas que parecem paus de barraca de praia que se alcançam. Alguém por algo pesado em cima quebra no meio. Mas o que deixou ela conhecida mesmo foi o seu baita pescaralho. Que chega a ter quase 20 centímetros de comprimento. Pô, mulher maior do que muito... Enfim. Um pescoço tão longo que se ela comer algo a comida até chegar na barriga já vai tá fora da validade. A coitada tem um pescoço tão comprido que se o estômago desse um arroto hoje o som iria sair só amanhã. E ela sempre foi assim desse jeitinho desengonçado. Ai, caraca. Desde novinha, a Ludmila Xeracola já tinha esse corpo de bambu e pescoço de sauropode. E a coitada era muito bobinada no colégio pelas crianças de pescoço normal. Não do ouvido. E ainda tirava sempre zero na escola, pois os professores achavam que ela ficava olhando a prova por cima do ombro do colégio da frente. Mas ela se acostumou e aprendeu a ignorar. Ai, mano. Sai normalmente na rua sem medo de ser zoada. Ai, caraca, bicho. Tem lugares que ela se sente familiar. E sempre visita o médico que para fazer uma endoscada... O que é o lugar de que ela se sente familiar? Como é que é? Indo em lugares que ela se sente familiar. Ah, o maluco, que sacanagem, cara. Olha isso, mano. Sempre visita o médico que para fazer uma endoscopia deve usar uma mangueira de bombeiro. Hoje em dia, a Ludmila Xeracola é uma pessoa bem saudável. Hoje em dia, a Ludmila Tchetecova é uma pessoa bem saudável e vive com sua família que parece um zanão perto dela. Mano. Mas a desgraça mesmo deve ser quando ela senta lá na frente numa sala de cinema. A mulher despescoçada. Essa é a Tiffany. Uma mulher que tem 15 centímetros de tronco e o resto de perna. Ela é considerada a mulher com o pescoço mais curto do mundo. E que acabou deixando ela assim parecida com uma irmã perdida do grudo, o meu malvado favorito. Tiffany nasceu com uma condição rara na qual seus órgãos cresceriam normalmente, mas não os seus ossos. E por esse motivo ela ficou assim. Parecendo um prego mal socado, mas nada a impediu de viver a sua vida normalmente. E se acostumou com o seu pescoço para dentro igual de uma tartaruga assustada. Acredito que sua digestão deve ser algo extremamente rápido já que ao engolir a comida vai direto para o intestino. Mas infelizmente sua cabeça é travada para frente limitando seus movimentos. Ela não pode nem virar a cabeça para trás para saber se está sendo perseguida na rua. E mesmo assim ela sendo toda travadaça e troncada. Ela perseguiu o seu sonho e escolheu para ela a profissão mais impensável possível. Qual? Dançarina de balé. Ficou parecendo o símbolo do Homem-Aranha. Ficou parecendo o símbolo do Homem-Aranha. Agora sim o Homem-Aranha realmente... Se gostaram, dêem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. E agradecendo aos membros do canal. Já fazia um tempo que eu não botava vocês. Me desculpem. Quem não quer ser membro mas quer dar uma esmola é só entrar nesse adzinho mágico ou clicar no link que está na descrição. Tudo do ato virará ração para os meus bichanos peludos e eventualmente virarão cocô. Muito obrigado. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. Esse daí foi o Fala de Tudo trazendo para nós as pessoas mais inusitadas do mundo, né? As pessoas mais pescoçudas, as pessoas mais sem pescoço, as pessoas com mais mão, com mais pé. Enfim, com muita mais coisa do que nós. Mas é isso, gente. Vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link do Fala de Tudo aí na descrição do vídeo. Eu gostei pra caralho esse vídeo, mano. Ele parece que não tem... Ele não tem, tipo, um pingo de medo das coisas que ele fala, tá ligado? Porque, mano, ele fala as paradas, mano, que é autocancelável, tá ligado? É... Mano, eu fico até com medo de rir aqui. Mas não dá, cara. Não dá. Ele manda e... Enfim, a gente só quer rir, tá ligado? Cara, tem um vídeo aqui pra mim aqui, dele, que saiu aqui no finalzinho, que é... As Anomalias Mais Curiosas do Mundo. E esse vídeo, ele tem cinco anos. Eu não lembro de ter visto esse vídeo aqui, né? Caso vocês queiram, deixa nos comentários também pra gente poder assistir juntos. Porque eu não lembro desse aqui, cara. Depois eu vou até dar uma olhada aqui. Mas eu não tô lembrado. E tem até um cara na Thamirine aqui, que eu acho que eu já vi o caso dele... Não sei. Não sei se é a mesma pessoa. Não é provavelmente não, mas é muito parecido com alguém que eu já vi aparecendo no ratinho até. Mas já tem um tempinho já. De qualquer forma, se vocês quiserem, o nome do vídeo é As Anomalias Mais Curiosas do Mundo. Eu achei muito legal aqui. Parece ser interessante também, tipo esse vídeo aqui. É um vídeo curto de sete minutos e tem cinco anos. Caso queiram, deixe nos comentários, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. O link desse vídeo que eu falei, né? Só repetindo, está na descrição. Deixa o like pro cara lá. Deixa o like pra mim aqui também. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra poder ajudar o negão. E dá uma olhada também nesses dois vídeos aqui que de repente você deixou passar. Porque, né, ajuda também o negão. Com certeza ajuda. Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu.